O que hoje é orgulho era vergonha Um estado quebrado, uma terra sem rumo Era só miséria, era sem futuro Sem fossa, esgoto, sem água, sem luz Pros jornais do sul um pobre nome Ceará injusto, Ceará de fome Que juntou a seca do deserto duro Aos duros corações de alguns homens Mais sorte tivemos e a mão do destino Mudou o futuro dos nossos meninos Um estado novo, vem com Galeguinho Um Ceará de emprego, escola, água e luz Ceará de orgulho, Ceará valente Quero ir em frente, eu não quero voltar Com Galeguinho, vamos seguindo Que o novo Ceará não pode parar Com Galeguinho, vamos seguindo Que o novo Ceará não pode parar Com Galeguinho, vamos seguindo Que o novo Ceará não pode parar